A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal se posicionou sobre uma medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro, a que livra agentes públicos de punição por erros ou omissão no combate ao coronavírus. Vamos à Brasília com a Nathalie Machado. Oi, Nathalie, boa noite a você. Oi, Janine, boa noite, boa noite a todos. O julgamento acabou agora há pouco e o placar foi de 10 votos contra 1. A maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator, ministro Luiz Roberto Barroso. A medida assinada pelo presidente Bolsonaro está mantida, mas com ressalvas. De maneira geral, agentes públicos não podem ser responsabilizados por ações no combate à pandemia, a não ser que atuem com má fé ou cometam um erro grosseiro. O que o Supremo fez foi estender o conceito de erro grosseiro quando forem desrespeitados critérios técnicos e científicos de autoridades sanitárias. Janine, Sérgio.